Oi pessoal, meu nome é Juliana Cassalho, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Tô de volta aqui hoje com mais um vlog pra vocês. O vlog de hoje a gente vai dar uma volta aqui pela cidade de Toronto e eu vou estar mostrando pra vocês algumas coisas aqui, algumas coisas um pouquinho curiosas e também vou mostrar pra vocês um café que tem aqui, que ele é muito conhecido aqui em Toronto, que é o Tim Hortons. Então eu vou mostrar pra vocês como que é essa cafeteria aí por dentro, onde tem aqueles dunnets maravilhosos. Vou levar vocês também pra conhecer um lugar aqui que virou um ponto turístico aqui na cidade. Então assim, antes da gente começar, não esquece aí, já deixa seu like. Se você não é inscrito, já se inscreve aqui no meu canal que eu vou estar mostrando tudo aqui pra vocês, mostrando várias coisas. Vocês vão gostar bastante do nosso vlog de hoje. Então vamos lá, bora pro vídeo. Pessoal, então a gente tá chegando aqui no primeiro lugar que eu vou mostrar pra vocês. Acreditem se quiser, mas aqui em Toronto existe uma casa onde ela foi vendida somente a metade dela e a outra metade ela permanece em pé até os dias de hoje. Claro, né? Essa casa já passou por reformas e tudo mais, porque quando a metade dela foi vendida, assim, era uma casa muito simples, tava, assim, bastante deteriorada, né? Então ela foi, ela passou por bastante reforma e tudo mais, mas ela existe até hoje. Então aqui em Toronto a gente tem uma casa que muita gente vem aqui pra ver ela, pra bater fotos e tudo mais, porque é uma casa pela metade. Então existe uma casa que existe somente a metade dela porque a outra metade foi vendida. Vou mostrar pra vocês agora, eu tô aqui de frente com a casa. Gente, olha essa casa que legal aqui em Toronto. Vocês tão vendo que ela tá pela metade, essa casa mais escura? Então, pessoal, é isso mesmo. Olha, essa casa aqui, ela tá pela metade. Olha. Olhando assim dá a impressão até que é um Photoshop. que tirou uma parte da casa, mas não, ela é assim mesmo. Essa casa aqui, ela em 1900, lá, digamos aí, 1930, eu acho que é mais ou menos essa época aí, o dono da casa, ele se negou a vender, que tinha um grupo, né, que tava querendo comprar a casa pra fazer uma reforma. E ele se negou a vender a parte dele, que ele não quis vender, né, a casa dele. E aí, vendeu a lateral, a casa do lado, e a dele ficou. Tá vendo? Então, por isso que a casa dele ficou pela metade. Olha que legal que ficou. Olha que falta uma parte da casa. E agora virou até um ponto turístico aqui em Toronto. Olha que muita gente para aqui pra poder ver isso daqui. Olha, assim de longe a gente consegue ver, tá vendo, as casas. E só ficou ela aqui pela metade. E é legal, gente, porque essa casa aqui em Toronto, ela virou assim como se fosse um ponto turístico, né? Então, muita gente para aqui pra poder tirar foto, pra poder registrar, porque é um negócio assim, tipo, diferente, né? De alguém ter vendido somente a metade da casa e a outra metade da casa ter ficado desse jeito. Pessoal, agora estamos seguindo aqui, ó, o nosso caminho. Eu vou levar vocês agora no segundo ponto que eu quero mostrar pra vocês, que é no café que eu acabei de falar, que é no Tim Hortons. Como eu disse, né, o Tim Hortons, ele tem espalhado pelo Canadá todo. Então, só aqui em Toronto mesmo tem vários. Eu acho que, digamos aí, a cada metro tem um café desse, porque é franquia, né? Então, tem espalhada por todo lado. E a gente escolheu um aqui, que tá perto do caminho da onde a gente tá, né? Que tá na mesma rota, né? Da onde nós estamos. Então, a gente vai tá indo lá e vai mostrar pra vocês um pouquinho ele por dentro, um pouquinho o que tem lá os produtos e mostrar como que é tudo aqui. Olha, o dia por aqui hoje, ele tá assim. Quando amanheceu, eu não estava nevando, mas agora é tarde, começou a nevar. E já faz, acho que, mais de uma hora que tá nevando. Estamos assim hoje, então. Hoje a gente está a menos 3 graus. Não tá um dia, assim, tão frio. Mas tem bastante neve. Então, esse é o café que eu falei pra vocês. Olha, Tim Hortons, que é o café que tem aqui no Canadá. Quando eu falo café, é o espaço, né? O restaurante. Olha lá dentro. Eu vou até entrando agora e mostrando pra vocês como é lá dentro. Gente, olha, esse é o espaço. Então, eu vou fazer o espaço. Amém. Pessoal, então esse é o café, olha, que eu falei pra vocês. Esse é um que tá aqui, né, perto da nossa rota, mas na verdade tem vários, porque é franquia. Pessoal, passando aqui então pra finalizar esse mini vlog com vocês, era pra ter sido um vídeo um pouquinho mais longo, mas aí a gente teve que voltar embora pra casa, então eu não queria perder o que eu já tinha gravado, então o vlog vai ser só isso mesmo, vai ser bem curtinho, mas não desistam de mim que os próximos vão ser maiores. Espero de verdade que vocês tenham gostado, então levei vocês aí pra ver um lugar, né, que se tornou ponto turístico aqui na cidade e também um café, que é um café canadense, né, e muito conhecido por aqui, então espero que vocês tenham gostado, não esquece de já deixar o seu like e se você não é inscrito, vem se inscrever aqui no meu canal, tá bom? Um beijo, até o próximo vídeo!